Vou sair para comprar esses pincel para o Matheus desenhar. A gente vai levar esse seto aqui. É coisa de escola. Sai, Mi, sai! O que é? O que é? Ah, é? Então, outro dia a gente vem aqui e a gente pega a violão. Que bonito! Sim. Na loja. Depois vai ali comprar umas coisas. O que você, Matheus? Gostoso? Tá, gostoso! Ah, toma! Você tá gostando do seu burberry? Sim! Das suas coisas? Você tá gostando, Matheus? Uhum! Eu tô gostando muito! Aqui é o desenho do Matheus, daquele que a gente veio. Que ele desenhou daquele... Olha só, o do Miguel tá aqui, ó. Ele já colocaram aqui no mundo. O desenho das crianças. Eu vou tirar uma foto. Fica aí, ó. Fica aí, ó. Uma cobra! É 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 uma cobra! Í avec ela. É uma cobra! Obrigado.